E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E hoje eu vou fazer uma lista que eu já tava pensando nela há um tempo Acho que algumas vezes quando eu tava gravando aqui um vídeo Eu falei assim, nossa, realmente, tem um monte de livro que se encaixa nessa lista Tem até muito mais do que eu vou mencionar aqui, tá? Embora eu tenha separado vários Que é aquele livro que você pensa nele, você não leu ainda o livro Mas aí você olha pra ele e fala assim, cara, isso aí tem cara de que eu vou amar Eu vou ler esse troço e vou dar cinco estrelas, entendeu? Se eu não der cinco, eu dou quatro, mas que eu vou gostar, eu vou gostar Tem livro que tá na cara Não só porque é de um autor que você gosta, já conhece Ou é porque alguém que você conhece e tem um gosto muito parecido com o seu Ama, amou, ou várias pessoas amaram muito Ou porque tem uma sinopse dentro de um gênero que é muito a sua cara Enfim, tem motivações diferentes, eu vou aqui trazer pra vocês alguns exemplos Tentei trazer também alguns livros que eu não falo tanto, mas alguns outros que eu já falei algumas vezes Pra vocês entenderem mais ou menos aonde eu quero chegar Mas eu acho que todos nós conseguimos nos relacionar com isso, não é mesmo? A gente não olha pra um livro e fala assim, putz, eu não li esse livro, mas eu sei que quando eu ler eu vou gostar Porque às vezes a vida acontece, a gente tem que ler uma outra coisa, aparecer um outro livro que a gente quer ler Eu sei que assim, eu trabalho com isso, né? Então pra mim ainda é um pouco mais complexo Porque é, o livro dos apoiadores, aí tem uma publi Aí agora vai sair eu não sei o que, eu tenho que falar desse livro Ah, isso aqui se eu fizer um vídeo vai bombar, então eu tenho que botar esse livro na frente Então é complexo, né? Mas vamos começar Antes, por favor, qualquer, qualquer livro que vocês quiserem desses comprar Ou qualquer outra coisa, não se esquece de usar os links do canal Principalmente os links da Amazon, porque na Amazon vende de absolutamente tudo Então você pode comprar qualquer coisa lá, então use meu link sempre Mas tem também estante virtual, tem esquilo, tem Magazine Luiza, tem Editora Wish Não esquece de usar, estão todos os links aqui na descrição desse vídeo Deixa salvo aí nos favoritos de vocês Ou então pega o meu link tree Meu link tree que tá nas minhas bios do Twitter, Instagram, TikTok, etc E deixa ele salvo que lá tem link de tudo Pra tudo que vocês me acharem, qualquer lugar vão estar lá, tá? Também se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo Manda pra todo mundo que você conhece, por favor, dá like no vídeo Pra ajudar a crescer na divulgação e a gente conseguir aí Quem sabe um dia ter um milhão de seguidores Aquelas que nunca, isso nunca vai acontecer, eu já desisti Já desisti disso, isso não vai acontecer Bom, vamos começar... Aquelas que já pensam é negativo, né? Não vai acontecer mesmo Vai acontecer sim, vai se acontecer Um milhão até 2025 a gente vai bater um milhão Bom, vamos começar então a falar dos livros? Vamos embora Bom, o primeiro eu até peguei aqui da estante Ele é o exemplo claro dessa lista O que significa essa lista? É esse livro aqui Mistborn, de Brandon Sanderson Eu sei que eu tô prometendo há muito tempo E eu disse que vai rolar esse ano Então vai rolar esse ano Eu estou animado e ao mesmo tempo aterrorizado Porque eu sei que isso aqui vai me tomar muito tempo O que eu vou fazer com esse livro É o que eu tenho feito com calha massas Que é aquela coisa de ler 5% por dia, etc, etc Se você perguntar pra mim a sinopse desse livro Eu não vou saber te dizer Eu não sei Vou até ler aqui com vocês agora As brumas governam a noite O Senhor Soberano domina o planeta Certa vez um herói apareceu pra salvar o mundo Um jovem com uma herança misteriosa Que desafiou corajosamente a escuridão Que sufocava a terra Ele falhou Desde então há mil anos O mundo é um deserto De cinzas e brumas Eu não sei nem o que é uma bruma Bruma pra mim é aquele negócio De passar na cara pra maquiagem Pra manter a maquiagem Tá, o mundo de brumas Brumas da Bruna Tavares Governado por um imperador imortal Conhecido como Senhor Soberano Todas as revoltas contra ele Falharam miseravelmente Nessa sociedade É muito difícil pra mim falar essa expressão Nessa sociedade Nessa cidade Onde as pessoas são divididas em nobres e ska Classe social mais inferior Kelsier Kelsier Um ladrão bastardo Se torna a única pessoa a sobreviver E escapar da prisão brutal do Senhor Soberano Em Azkaban Onde ele descobriu ter os poderes alomânticos De um nascido da bruma O que é um poder alomântico? Uma magia misteriosa e proibida Agora Kelsier Planeja o seu ataque mais ousado Invadir o palácio O planalto Literalmente invadir o planalto Invadir o palácio Para desvendar o segredo Do Senhor Soberano E destruí-lo Para ter sucesso Kelsier Vai depender também Da determinação De uma heroína improvável Uma menina de rua Que precisa aprender A confiar em novos amigos E dominar seus poderes Se eu dissesse pra vocês Que essa sinopse aqui Não me dá Nenhuma vontade De ler esse livro Pra mim É uma sinopse Tão genérica De livro de fantasia Tipo assim Qualquer livro de fantasia É a mesma coisa É um demônio lá Um mal Que governa Tudo é escuridão E sombras Aí tem um Escolhido O Chosen One O Harry Potter Que vai ser Tem uma profecia Ele tem um poder Alguma coisa acontece Só ele poderá Enfrentar aquele senhor E ele obviamente Vai ter a ajuda De alguém Que não é tão preparado assim O Rony Rony Weasley Alguém assim Então tipo A sinopse Não me deixa Extremamente com vontade De ler o livro Mas Eu acredito Que eu nunca vi Uma pessoa Falando mal desse livro Então eu acredito Que vai ser bom Tá Eu não imagino Que Brandon Sanderson Seja um delírio coletivo Eu acho que Deve ser bom mesmo Próximo livro Eu até tenho que ler na estante O próximo livro Que eu tenho na estante É esse aqui Que eu ganhei Inclusive na Antecipado Na época da Paralela É Bolo Preto De Charmaine Wilkerson Cara Eu tô com vontade De ler esse livro Há algum tempo Inclusive E aí recentemente A Pan A Pan Gonçalves Ela Eu comentei Num Acho que foi num Reels Que ela fez Falando Que leu esse livro E ela falou Você precisa ler Esse livro A sua cara E aí eu fiquei Olha Então realmente Porque eu tava com vontade De ler o livro Mas aí depois que ela Falou isso Eu fiquei pensando Menina Nunca ninguém me falou isso Mas eu realmente Acho que tem a ver Eu vou ler a sinopse Mas esse aqui Eu já sei a sinopse Qual que é Porque assim Eu sei que é uma parada Quer ver Eleanor Bennett Sempre guiou a família Com sua força E sua vontade de sobreviver Ela é a matriarca Para que seus filhos Byron e Benedetta Entendam as vivências da mãe Ela deixou uma gravação Antes de falecer Contando a sua verdadeira história Eu amo Porque já tinha um segredo Que eles nunca souberam Segredo do meu marido Que no caso É o segredo da minha mãe Que começa no Caribe Passa por Londres Pela Irlanda Antes de chegar a Califórnia Distantes há anos Os irmãos precisam Superar as diferenças No processo do luto E a lidar com os segredos Deixados pela matriarca Aos poucos Eles passam a entender Partes importantes De suas identidades Que nunca lhes foram reveladas E as tradições da família Do famoso Bolo Preto Coisas que possuem Muito mais significado Do que poderiam imaginar Eu adoro a capa desse livro Eu acho que esse livro Tem muito realmente A minha vibe Dessa parte hoje em dia Que é um pouco mais dramática Drama familiar E segredos Coisas meio densas E coisas que envolvem Os antecedentes Dessas pessoas E outros familiares E etc Eu acho muito interessante Eu quero muito ler esse livro E eu acho que eu vou amar Eu acho assim Eu tenho quase certeza Que eu vou amar Fora que eu leio um livro De trezentas e poucas páginas Olha os capítulos Tem uma, duas páginas Uma páginas Ai que delícia Acho que eu vou pegar agora Pra ler Mas tem cara de ser meio pesado Um outro Eu tenho umas 45 edições Desse livro Pera aí Eu tenho uma edição A edição mais bonita Eu não sei Pra onde ela anda Talvez ela esteja Naquela outra pilha ali Que é um monte de pilha Aqui no escritório Aí eu pego um livro preto Esse livro aqui Forward Tá escrito aqui do lado Aqui eu tenho na edição Do Intrínsecos Que eles me deram na época Mas eu tenho também Na edição capa dura E também em ebook Já falei pra vocês recentemente Quando comprei aí As coisas que eu comprei Na Book Friday Foi na Book Friday Foi, acho que foi Bom, Forward Eu acho que eu vou gostar muito Porque ele é um livro de contos De ficção científica Eu adoro ficção científica Contos Não são muito a minha praia Tá? Eu sou muito sincero Eu gosto de romance Livro Eu gosto de livro Trezentas páginas Não mentira Eu gosto de 150 Já tá bom 150 pra cima Ou 170 Já tá bom Mas esse aqui Tem Blake Crouch Que eu gosto muito A N.K. Jameson Que é uma autora Que eu acho que eu vou gostar muito Eu acho não Eu sei que eu vou gostar Ela se encaixa muito Nesse vídeo aqui também Tem um monte de livro dela Pra eu ler aí Tá tudo esperando Mas eu vou ler A Veronica Roth Que eu não... Divergente Não sou muito fã O Amor Tolles Que é um autor Que eu quero muito ler também O Paul Tremblay Que é um autor Que eu quero muito ler também E o Andy Weir Que é um autor Que eu gosto muito também Então eu acho Que a probabilidade É que eu vá gostar bastante Pelo menos Talvez eu não ame Todos os contos Mas eu acho que eu vou amar Alguns Quero acreditar Esse outro aqui Eu acho ele tão unce Eu acho ele chique Tem uma cara de... Não pode ser ruim A Dança da Floresta Não sei se a luz Tá dando muita leitura Da Julia Merillier Acho que é assim que é o nome Que é lançado aqui Pela editora Wish Nessa edição Que gente Eu acho assim Todo mundo tinha que ter esse livro Porque é o livro Eu acho que é o livro Mais bonito que eu tenho Olha isso Por baixo da jacket Eu acho que é o livro Mais bonito que eu tenho De todos Da minha estante Ele é todo ilustrado Por dentro Tem muitas... Ai, tá... Tem um monte de... Tem um monte de brinde Que eles dão, né? Tem muitas ilustrações É muito lindo Esse livro Ele só não é colorido Alguns livros da Wish São coloridos por dentro, né? Alguma corzinha Alguma coisa Esse livro aqui não tem Mas ele tem muita ilustração E eu já ouvi falar Muito bem dessa história Muita gente fala Que isso aqui é lindo Lindo demais e tal Eu tenho medo De não ser muito pra mim Porque eu não tô muito Numa vibe muito fantasia Eu acho que ela é uma fantasia Um pouco mais pro jovem Do que pro adulto Então eu tenho um pouco de medo Mas... Eu olho pra esse livro E falo Nossa, isso aqui tem cara De ser bom Isso aqui tem cara De ser bom A magia da lua cheia Na Transilvânia Esconde um portal Para o outro reino Lindo Um outro Que eu quero muito ler Na verdade eu separei Dois livros dessa mesma autora Porque eu já li O primeiro livro dela E eu amei Tô falando da R.F. Kuang Que escreveu A Guerra da Papola E eu quero muito ler A República do Dragão E também quero muito ler Babel Babel tá pra sair aqui no Brasil A Intrínseca vai lançar Babel A República do Dragão já saiu Eu ainda não li A República do Dragão E eu quero muito ler Antes que eu esqueça E ele tá na minha meta De 2022 Então em 2023 também Então eu pretendo ler Ainda esse ano Também é um livro grande Os dois Babel também Então é um livro que eu tenho Que vou ter que ler com calma Aquela coisa de 5% num dia E tal Então eu preciso correr Pra que todo mês Eu leia um livro grande Que se não ficar enrolando Vai chegar em dezembro Vou ter 5 livros grandes Pra ler Não vou ler Mas eu gostei muito Da escrita dela Em A Guerra da Papola Então eu acho que Eu vou curtir muito Tanto a continuação De A Guerra da Papola Quanto Babel Babel é uma história diferente Não tem nada a ver Com A Guerra da Papola Inclusive tem um outro livro dela Que chama Acho que Yellow Face Também Não foi anunciado no Brasil ainda Mas que já saiu Tá pra sair lá fora Que eu também quero muito ler Então ou seja Ela tem essa cara De que eu olho e falo assim Isso aí tem cara De livro 5 estrelas Favoritado Esse aqui é um livro nacional Esse livro aqui Eu tenho muita vontade de ler Na verdade esse autor Eu tenho muita vontade de ler E eu quero muito ler esse livro Mas eu tenho um pouco de medo Até pelo próprio título Porque se chama Uma Tristeza Infinita Do Antônio Chercheneschi Antônio já publicou Alguns outros livros Que eu tenho inclusive Que eu já ouvi falar super bem E eu não li até hoje E eu quero muito ler esse Especificamente Mas Olha essa sinopse Vou ler pra você Nicolas Um jovem psiquiatra francês É convidado pra trabalhar na Suíça Logo após o fim Da Segunda Guerra Mundial Junto da esposa Ana Ele se muda para um pequeno vilarejo Próximo ao hospital psiquiátrico Onde vai trabalhar Até porque ele é psiquiátrico O lugar conhecido por seus métodos Humanizados de tratamento Recebe internos de toda a Europa Resistindo a prescrever tratamentos Como eletrochoque Nicolas conversa com seus pacientes Até que algo seja descoberto Tanto no inconsciente do doente Quanto no do próprio médico Assim diversas feridas de guerra Vêm à tona Em um jogo delicado Que mistura confiança e loucura Tendo como pano de fundo O contexto de desenvolvimento Das primeiras drogas Contra a depressão E outras doenças psíquicas Antônio Chercheneschi Constrói um romance tocante Sobre os traumas O passado E a possibilidade de ser feliz Apesar do sofrimento Eu fico Quando eu penso nesse livro Eu falo assim Toda vez Olha Várias vezes Eu vou pegar pra Tô olhando Me olhando meu Kindle O meu celular E tal E aí eu olho pra capa desse livro E falo Acho que eu vou ler E aí 200 e poucas páginas Eu falo Acho que eu vou ler Só que ao mesmo tempo Eu não me imagino lendo esse livro Rápido Porque deve ser puxado Deve ser denso e triste Ao mesmo tempo Mas eu acho que eu vou gostar muito Também tem muitas pessoas Que eu conheço Que eu confio Que gostam muito Da escrita do Antônio Chercheneschi Então vai acontecer Vai acontecer Antônio pra quem não sabe Inclusive é um tradutor De uma porrada de coisa Esse outro óbvio Que eu vou amar Porque todo mundo fala Você tem que ler esse livro Você vai amar E é a Casa dos Espíritos Da Isabel Allende Bom Depois de ler Violeta Eu quero ler todos os livros Da Isabel Inclusive já deveria ter pego Mais algum pra ler Tenho aqui na minha estante O Paula Que eu tenho um pavor Desesperador de ler esse livro Porque é uma história Da vida real da Isabel Contando a história da Paula Filha dela que morreu Então Eu acho que vai ser aquele livro De se descabelar De chorar Buxer já mandou ler Buxer já leu Inclusive eu comprei Paula Por causa do Buxer Mas muita gente fala Que o maior trabalho Da Isabel Allende É a Casa dos Espíritos Então eu quero muito Muito, muito ler Tá na minha meta E pra pegar pra ler Muito em breve Mas eu fico naquela coisa de Primeiro É um livro longo Ele tem 500 e poucas páginas Mais um dos livros grandes Que eu quero muito ler Em breve Tá na minha meta Pra ler esse ano ainda Mas eu tenho quase assim Eu tenho uma certeza Tão dentro de mim De que eu vou amar Tem um outro livro nacional Que eu tô pra ler Há muito tempo Inclusive comecei em janeiro Mas eu li 5% só E aí eu tava com Uma ressaca literária do cacete Eu li um livro só em janeiro Porque eu fui obrigado Inclusive Então eu Acabou que não aconteceu E eu parei Não voltei E é um livro Quer dizer, curto 300 páginas no ebook Mas mesmo assim É o Diorama Da Carol Ben-Simon Gente, eu já ouvi falar Tão bem desse livro E eu lembro que a minha amiga Leu logo assim Meio que perto do lançamento Porque ele lançou no ano passado Em agosto E ela leu ali pro final do ano Do ano passado E ela falou Paulo, esse livro é a sua cara Você tem que ler esse livro E aí eu falei Puta merda E a gente tem muitas similaridades Eu e a Dudes Maria Eduarda Saldanha Dudes Saldanha Enfim A gente tem muitas similaridades E ela me indicou esse livro E eu me lembro até hoje Ela falando Você tem que ler esse livro Você vai gostar muito E aí eu tô com ele assim Ah, preciso ler Já até comecei tudo Mas enfim Vou até ler pra vocês a sinopse Uma caçada em família No Pampa Gaúcho Os Pampas Uma taxidermista Restaurando animais Em um museu de história natural Um deputado morto Com um tiro de espingarda Na retomada da democracia brasileira Um romance Que precisa ser mantido em segredo Devido ao preconceito Essas cenas tão vívidas São apenas algumas Das que entrelaçam Em um livro sensível e envolvente O primeiro Desde que Carol Ben-Simon Venceu o prêmio Jabuti De melhor romance Com o Clube dos Jardineiros de Fumaça Narrado por Cecília Matzenbacher Diorama percorre os meandros De uma existência Marcada por um crime brutal Enquanto a protagonista adulta Tenta manter de pé A vida refeita nos Estados Unidos Sua versão criança Leva o leitor de volta A Porto Alegre dos anos 80 Revelando pouco a pouco Os detalhes íntimos e políticos De um assassinato Que marcou o Rio Grande do Sul Somam-se isso A múltiplas vozes De testemunhas envolvidos Que erguem um universo agridoce De relações estilhaçadas Segredos E violência sempre à espreita Eu acho que eu vou gostar muito desse livro Porque é cidade menor Quer dizer Se bem que eu falo de Porto Alegre Então não é bem cidade menor A capital do Rio Grande do Sul Mas enfim Tem toda essa coisa de Violência política E etc E é um romance Que não pode ninguém saber Então enfim Eu acredito muito na minha amiga também Acho que eu vou gostar muito Então tá bem aí pra ler Eu não sei o que significa A palavra Diorama Eu adoro a capa desse livro Então vai acontecer E eu conto pra vocês Se eu gostei muito Se vale muito a pena Ou não Tá? Já vai acontecer Eu quero muito ler esse ano ainda E pra finalizar Esse livro que eu tenho Muito medo de ler Mas eu sei que eu vou amar Porque é de um autor que Nossa Quando eu li o outro livro dele Eu fiquei tão apaixonado Que eu falei Pela escrita né E por tudo Que eu falei Nossa eu vou ler tudo esse cara E não leio Porque ele só escreve Livros gigantescos Cidade nas nuvens Do Anthony Doer Gente esse livro aqui Tem cara de ser muito bom O Vitor amou muito O que não significa Muita coisa pra mim Porque eu e o Vitor A gente discorda De muitas coisas Mas o Anthony É o mesmo ator De toda luz Que não podemos ver Que ganhou um prêmio Pulitzer E que eu li Há muitos anos atrás Assim que saiu aqui no Brasil E me apaixonei Maravilhoso Achei incrível E eu tenho muita vontade De ler esse livro Eu tenho Eu fico sempre muito confuso Com esse livro Porque eu acho A sinopse dele Uma grande bagunça Porque esse passo Eu acho que em três Épocas diferentes Se eu não me engano Uma dessas épocas Inclusive É tipo Muito no futuro Sei lá 2500 Uma parada assim Então eu fico meio tipo Cara E eu não sei se eu vou conseguir Né Então eu fico com medo De ser muito denso De ser muito difícil De ser muito lento De eu ficar meio entediado Não sei Mas Eu tô vendo aqui A diagramação é muito tranquila Os capítulos também Parecem ser bem curtos Duas Cinco Páginas Três Páginas O Anthony Ele tem uma forma de escrita Que não é muito lenta Pelo menos do que eu me lembro Então assim Eu deveria Encarar com mais tranquilidade Pegar esse livro Porque eu acho que eu vou gostar De verdade Eu Eu Às vezes eu preciso realmente Olhar pra minha estande Sabe Olhar pra ela Como eu tenho vindo menos Aqui no escritório Eu acabo ficando mais em casa E na minha casa tem muito livro Que eu já li Eu preciso vir aqui Olhar pros livros E falar Eita você né Opa você Prometi você Não li até agora E esse é um livro Que eu quero muito 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 ler Porque tem cara de livro bom Não tem cara de livro bom Tem cara de livro cinco estrelas Bom Quero saber o que vocês acharam Da minha lista Eu poderia ter colocado Um monte de livros aqui Eu pensei de colocar Por exemplo Battle Royale Eu pensei de colocar Admirável Mundo Novo Que é um livro que eu tô enrolando Pra ler há muito tempo Ainda não li Tô olhando aqui Eu pensei de colocar O Olho do Mundo É Olho do Mundo Do Mundo Eu pensei de colocar O Circo da Noite Mas não sei se tem medo De um pouco desse Que dizem que é muito lento Que eu não vou gostar Medos que eu tenho Mas eu falei Não, eu vou colocar Uns livros mais diferentes Que eu não falo Com tanta frequência Aqui no canal Até pra gente Reciclar Falar de coisa nova Trazer dicas Às vezes eu falei De alguma sinopse aqui De um livro que você não conhecia E aí você pode ter ficado curioso Inclusive se for comprar Qualquer um desses livros Não se esquece de usar meu link E também Se você quer livro semi novo Você pode entrar na estante virtual Também tá aqui Tem cupom de desconto Eu tenho dois cupons de desconto Diferentes na estante virtual Eu livraria em casa E o cupom do Paulo Você ganha 7% de desconto Então enfim Não é publi Esse aqui Esse vídeo não é Então não esquece De sempre usar o link do canal Quando você for comprar um desses livros E de me contar aqui embaixo Se você já leu algum desses Se você acha que Paulo Eu já li esse aí que você falou Acho que você não vai gostar não Me conta aqui embaixo E também me dá algumas outras dicas Embora seja bem genérico O que é livro 5 estrelas 5 estrelas é um livro Que pode ser tanta coisa Pra tanta gente diferente Tipo Tem tanta gente Que deu 5 estrelas pra After E eu dei uma Então é meio difícil A gente chegar num acordo Mas você já me conhecendo Tem a galera aqui Que tá aqui há mais tempo Talvez consiga me ajudar Dando mais dicas Me conta aqui embaixo O que eu quero saber Dá um like nesse vídeo Que me ajuda muito Se inscreve no canal Que me ajuda mais ainda Me siga nas redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau